Ouvir histórias é inspirar-se todos os dias, é por isso que a gente faz o Inspire-se para ti e para nós também. Lembrando que este programa tem o apoio do online e dos móveis se bem e conta com a tua participação. Por isso, mande sugestões, mande referências de pessoas que possam ser inspiração para muita gente. E no Inspire-se de hoje, eu vou contar a história de uma pessoa que teve que enfrentar grandes desafios ainda bebê. Ela nasceu por retinoblastoma nos olhos. É um câncer raro e precisou de muita luta e superação. A história que eu conto hoje é da Daisy Tonial, filha de agricultores lá do interior de estação, que teve uma trajetória bem difícil ainda bebezinho, mas conseguiu superar, conseguiu com a ajuda dos pais, a força de vontade da família para enfrentar desafios. Daisy, obrigada por estar aqui conosco. Esperamos que tu possa inspirar as pessoas hoje com a tua linda história. Conta para nós então. O que teus pais contam? Porque óbvio que tu não lembras de toda essa caminhada tão difícil já nos primeiros meses de vida. Olá Cris, quero primeiramente agradecer o convite por estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história. E eu tinha dois meses quando a minha mãe percebeu, através de um reflexo, uma coisa que tinha algo estranho no meu olho. E aí, no outro dia, ela me levou para o médico pediatra, onde ele me encaminhou a Passofundo, e de Passofundo me encaminharam a São Paulo. Eu fui diagnosticada com retiloblastoma, e passei por uma junta médica, a minha mãe passou tudo, e com três meses e meio eu tive que fazer a retirada do meu olho esquerdo. E, consequentemente, né, tinha passado para o direito também, onde os médicos queriam tirar os dois, né. A minha mãe, meus pais não deixaram, né. E aí começou, eu digo, minha luta pela vida. Com químio, com rádio, com três meses e meio após a cirurgia, eu fiz as primeiras etapas de químio. Depois, com oito meses, passei por mais umas químio, rádio, e com dois anos, então, eu fiz uma sequência de cinco quimioterapias, que eram diretos na medula, na espinha, né. Era uma por semana. Nessa época, eu fiquei os 53 dias internada lá, né. E foi uma luta, né. Cada 28 dias eu tinha que ir para lá, vinha de lá já com a caixinha de medicamento, né. Já subia para o hospital e a estação lá, internava, ficava com todo, né, todo o tratamento lá. E com cinco anos, então, passei por outra cirurgia, onde foi uma cirurgia plástica, né. Que foi tirada a pele da perna, para forrar, né. E ali que eu usei mais um aparelhinho. E daí, com cinco anos, só que eu coloquei a primeira prótese. Deise, hoje, quando a gente fala em tratamento oncológico, existem muitos recursos. É muito... a gente não pode dizer que o acesso às medicações é fácil. Não é fácil, mas é mais fácil do que era antigamente. Tu contas que o teu pai e a tua mãe, agricultores ali do interior de estação, eles enfrentaram dificuldades, inclusive, na maneira em chegar na capital paulista, numa cidade tão grande, num estado tão diferente. Aquilo também marcou para eles e, consequentemente, refletiu para ti. Com certeza, Cris. Hoje eu digo assim, que eu só tenho a agradecer. A minha vida, assim, se resume em gratidão. Porque, graças a Deus e os meus pais, pela luta deles, né, hoje eu estou aqui. Porque eles chegaram lá e eles não sabiam para que lado eles iam, né. Não tinha telefone celular, né. Não tinha, né. O meu pai... minha mãe ficava comigo no hospital, meu pai tinha que ficar no albergue, né, porque não se tinha dinheiro para pagar um hotel, né. Mal e mal para comer um pão com manteiga, com, né. E foi difícil, foi difícil. Foi difícil, etapas superadas. Mas, além dessa luta para sobreviver, já tão pequena, né, porque a tua doença foi descoberta com dois meses, tu precisou enfrentar muitos desafios para seguir adiante depois. Porque o preconceito existe. Inclusive, o teu tratamento refletiu em várias questões físicas, inclusive, né. Conta para nós. Sim, as quimioterapias, então, queimaram, né, afetou meu crescimento, né. E preconceitos, eu digo assim, que eu enfrento até hoje, né. Eu tenho minhas limitações pela minha altura, né. Eu estou com... eu tenho 1,40m, né. E na infância, né, colégio, né, era muita... era de boche, era apelido. E isso afeta a gente, assim, ó. Foi um tempo, assim, para mim me aceitar, né. A minha mãe sabe, assim, eu tive muita... muito complexo, assim, sabe. Mas hoje eu vejo a vida diferente, né. Tu chegou a pensar, por exemplo, assim, ah, eu vou só ficar em casa, eu não quero sair, eu não quero encontrar pessoas. E como é que foi tentar superar isso? O que que tu lembra, assim, que tu pode estar contando, que pode servir como inspiração para que as pessoas, elas aprendam a aceitar determinadas coisas e enfrentar de uma maneira mais... com mais coragem tudo isso, né. Eu acho, Cris, assim, ó, que Deus... Deus dá força pra gente. Eu, assim, ó, com o passar dos anos, assim, ó, eu fui amadurecendo e fui vendo a vida diferente. Hoje eu vejo, assim, ó, que se eu passei por tudo isso, foi porque eu estava destinada a isso, né. E hoje, assim, ó, eu só agradeço, assim, né, eu superei tudo isso. Hoje eu estou na minha segunda graduação, estou fazendo pós, tenho a minha estética, né. E eu acho, assim, ó, que só agradecer, né. Mais do que enfrentar uma doença que é considerada uma sentença hoje, porque o câncer ainda é visto como uma sentença, a Deise, ela realizou o sonho dela, que sempre foi trabalhar com estética, sempre foi vencer os desafios. O que que acontece? A Deise, ela se formou... Qual a tua primeira graduação mesmo? NH. Em Recursos Humanos e hoje ela está fazendo faculdade de Biomedicina. Então, é mais do que eles adesejam. Ela está dando um passo maior do que talvez tu esperaria, Deise. Verdade. Como é que é tudo isso? Como é que é conseguir tudo isso, assim, sem esmorecer? Porque a gente esmorece muito na vida. Aí eu, assim, ó, tem vezes que eu paro e olho pra tudo que eu conquistei e choro. Porque é gratificante, viu, Cris? É gratificante. E, às vezes, as pessoas, quando te veem, no primeiro momento, elas pensam, ah, ela é tão pequenininha, como é que ela vai fazer uma massagem, vai cuidar de mim? Já enfrentei isso. E aí tem que provar... parece que é provar todos os dias que a gente pode? Que limitação não é sinônimo de impedimento? Não é, assim, ó... Em momento algum, eu usei o meu problema pra dizer assim, ah, eu não posso, eu tenho dificuldade... Não, eu, tipo assim, eu boto a cara, eu vou... Eu, assim, eu sou determinada, assim, sabe? Quando eu quero alguma coisa, né, eu vou e eu não tenho vergonha de dizer assim, ó... Que hoje eu cheguei onde cheguei, assim, ó... Começando devagarinho, assim, passinho por passinho... Mas tô realizando meu sonho, né, que eu sempre queria ter minha estética, né, sempre queria trabalhar com isso, mas morando no interior, tu não tem aquelas possibilidades, né? Mas Deus abre portas pra gente, né? E, olha, eu sempre digo assim, que a gente não deve reclamar, a gente deve agradecer, né? Porque é bem... As dificuldades fortalecem. Fortalecem, fortalecem. Deice, tu tens alguma história, assim, algum momento que hoje tu pensa, tu reflete que talvez eu podia ter feito diferente, ou por eu ter sofrido aquilo, hoje eu tenho mais força? Ou foram inúmeros? Foi uma sucessão de momentos difíceis ali, também? Foi, foi. Foi, assim, porque a minha... Eu não tive infância, né, Cris? A minha infância foi só de casa pro hospital, do hospital pra casa, né? E eu tinha muito complexo, muito, tipo assim... A minha mãe saía comigo, por exemplo, enquanto eu era criança, bebê ali, né? Eu não podia ver uma pessoa de branco, que era uma coisa, assim, ó, que marcou, sabe? Então, assim, foi difícil tudo, né? Foi do início do meu problema nos olhos, né? Até superar tudo isso, né? Foi uma luta, assim, né? Que foi desgastante. E o que te dá força pra continuar? Olhar pra trás. Olhar pra trás. Deus faz a gente ser forte, assim, sabe? Eu sempre digo, assim, ó, que tudo que eu passei só me fez mais forte. Porque eu hoje, assim, ó, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não reclamo. Eu só agradeço. Eu só agradeço. Eu acordo de manhã e eu agradeço. Porque eu digo que a minha vida hoje se resume na palavra gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos meus pais que não me diram esforços pra lutar pela minha vida, né? Só gratidão. Gratidão, assim, ó, ao máximo. E a Deise até tem uma história, assim, complicada, que é uma história triste também. Ela perdeu o pai de uma maneira muito trágica, né? Sim, vai fazer 16 anos agora, em abril, em dezembro, perdão, no acidente de carro, né? Foi muito triste pra nós também. Nós morávamos no interior, né? E a gente se viu sem ninguém, né? Então... Era o pai, era o guardião da família, o provedor da família, digamos assim, de uma hora pra outra ele não tava mais ali. É, foi muito triste. Isso também fortalece a gente, de certa forma. Fortalece, com certeza. E eu digo, assim, ó, pras pessoas, assim, ó, que não reclame, né, Cris? Não reclame se se encontra alguma dificuldade, se, né, alguma coisa não deu certo. Porque, assim, ó, se tu olhar pra trás, tem coisas difíceis, tem coisas piores, né? E a gente, assim, ó, só é dada pra gente a missão que a gente consiga carregar, né? Que a gente consiga passar por ela, né? Eu digo que eu sou a prova disso, né? Hoje, tu faz um trabalho, inclusive, costuma fazer um trabalho no Outubro Rosa, né? No Hospital Santa Terezinha, aqui em Erexica. O que te motivou a fazer isso? Como é que começou? Foi em 2014. Tinha uma mulher, né, a Tere. Ela é da minha cidade, só que ela morava, na época, morava em Itapejara, né? E ela era a minha diretora da Mary Kay, né? E aí, ela fazia, teve câncer nos seios e depois voltou nos ossos o câncer dela. E ela teve a ideia de fazer um projeto e começar a oferecer um dia de beleza pras pessoas ali da químio, do Hospital Santa Terezinha. E ela me convidou justamente por eu ter passado por um câncer. Não foi de mama, né, mas foi câncer, né? E eu aceitei. E a gente fez 2014, 2015, 2016. Em 2017, em maio, ela estava lá em casa conversando comigo e ela me disse que o dia que ela não estivesse mais aqui era pra mim continuar esse evento. E eu brinquei com ela. Eu disse, bato, vai viver muito tempo, ainda vamos fazer muitos eventos juntos, né? Ela disse, é, mas eu sei da gravidade do meu problema. Mas ela sempre dizia que ela não ia morrer de câncer. E dali 15 dias, em maio, ela sofreu um acidente e nos deixou. E de lá pra cá, com doações, com amigos, com o pessoal que abraçou a causa comigo, né? Eu tô continuando esse evento, né? Cada ano mais bonito, cada ano mais forte, né? Tem uma equipe já comigo, né? E é coisa mais linda e gratificante a gente poder ir lá, levar uma palavra de carinho, levar uma palavra de conforto, sabendo que eu, por exemplo, já passei por tudo aquilo, né? E sabendo que o dia de beleza pode ser uma coisa tão simples, tão natural, mas que naquele momento em que a pessoa tá tão fragilizada, fazendo uma quimioterapia, talvez que perdeu o cabelo, enfim, ela, aquilo, aquele dia vai fazer diferença na vida dela. Sim, e a gente com doações, a gente compra rosas e tem a equipe da música, aí a gente passa na quimio, na imodiálise e nos quartos, entregando uma rosa e cantando pras pessoas. É muito gratificante. Isso também inspira e nos dá forças pra cultura. Com certeza, com certeza. Deise, hoje, se tu tivesse que dar um conselho pra uma pessoa, o programa, o Espere-se com o Chris Roden, ele tem justamente esse objetivo, a gente contar histórias que possam mudar, pelo menos, a vida de uma pessoa. O que que tu acha que pode inspirar alguém? Superação, né? Tipo assim, as pessoas hoje em dia, por qualquer coisa, reclamam, né? Porque, ai, tem algum problema, eu não posso isso, não posso aquilo. Eu acho assim, ó, que tu ver um caso mais sério e superar, eu acho que não tem outra explicação, né, Chris? Mas, assim, ó, as pessoas, assim, ó, tem que agradecer, né? Agradecer, não reclamar tanto da vida, né? Hoje em dia, por qualquer coisinha, estão reclamando, estão usando desculpas pra não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, né? E eu acho que tem, sabe, me foge até as palavras, porque, assim, ó, hoje em dia tu tem que agradecer e não reclamar, né? Porque é complicado, eu digo assim, eu que passei por isso, assim, ó, eu sei que é difícil. Então, é com essa frase da Deise em que a gente tem que agradecer e não reclamar, que eu espero que tenhamos te inspirado hoje, tenhamos, talvez, te tocado de alguma forma pra mudar um pouco a tua visão de mundo, a tua visão de realidade, a tua visão de vida e tentar melhorar e ser uma pessoa melhor. Deise, eu te agradeço por ter compartilhado essa história tão bonita de vida. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz pelo convite, né, Cris? E espero que eu possa ter passado, né, um pouquinho de inspiração pras pessoas, né? Porque a melhor coisa é estar acordada de manhã e dizer gratidão por eu poder ter acordado, né? Eu acho que é a melhor coisa. Cada dia, um dia, né, Bebe? Cada dia, um dia. Isso aí. Muito bem. Muito obrigada. E com isso, agradecendo a tua participação, a tua colaboração por estar conosco, que a gente se despete. E na próxima semana, estamos com mais inspiração. Um Inspire-se com Cris Roda em volta de novo. Tchau. 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 Tchau.